Música E ae galerinha, aqui é Giovanni falando Estou trazendo Ultidal, continuando a história de terror de jogo gráfico muito bom Foi só uma brincadeira Hanna Episódio anterior Hoje é o aniversário do desaparecimento misterioso de Hanna e Betty Washington Eu sei que seria muito importante pra Hanna e Betty que ainda estivéssemos juntos, pensando nelas Ah, filho da... mãe Efeito borboleta Ei, ei, me larga! Ei! Qual o problema de vocês dois? Aí, Mike, que tal você e a Jazz irem ver a cabana de visita que eu te falei? Você ouviu isso? Pelo amor de Deus, o que você está vestindo? Aqui está o seu ingresso para o mundo dos espíritos Mas cuidado com esse tal de Josh, é um conspirador Se é assim que você quer... Cadê? Aaaaaah! Jess! Então, aqui diz Para se comunicar com o mundo espiritual, você precisa liberar sua mente De todas as preconcepções, esquecer todas as inibições E entregar-se à vontade de Outra e sublimando todos os seus desejos Em nome dos caprichos do mestre espiritual Que sou eu Não diz isso aí E todos os presentes devem remover seus trajes a meu critério Cris, para! Isso é sério! Eu estou falando muito sério Ah, vamos tentar Sim, por favor Então, ok Agora é a hora Ashley, já que acabou de se converter Por que você não é a nossa médium lute? Ok Tem alguém aí? Você se revelará para nós se estiver aí? E? Ah, espera um pouco Você fez isso? Eu não fiz nada Está se mexendo de novo Ah, ah? O que está soletrando? Espera Como isso está acontecendo? Você está mexendo? Eu juro, está se mexendo sozinho Ah, que pariu Ajuda? Como que a gente pode ajudar? Sei lá, o que isso significa? A gente precisa saber quem é para poder ajudar Quem é você? Ui Ah, é Vai errando Tá bom Tá bom Vai nessa Ah, deixa eu pensar Peça rápido É O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? R A I Não estou gostando disso Traída O que ela quer dizer? Ainda está indo Meu Deus, é M, O, R, T, A, S, não. Nós não matamos elas, foi só um trote. Ashley, fica calma, tá? A gente só precisa descobrir mais. Me desculpa, me desculpa. O que elas querem dizer? Pergunta a elas o que aconteceu, só assim pra saber. Pergunta, Ashley. Aqui é um peso muito grosso. Ok, ok. Como você morreu? Hanna, o que aconteceu com você? B. B. I. B. Biblioteca, talvez tenha alguma coisa lá. B. R. O. B. Prova, tem uma prova. Na biblioteca? Ah, caraca. Puta merda. Três. Quer saber? Não, isso é besteira. Não é verdade. Josh, não sei o que está acontecendo. Escuta, eu... Eu não sei. Eu não sei se acha que me sacanear vai me ajudar a lidar com isso. Ou sei lá, mas isso não foi legal. Josh, não. Você queria usar o tabuleiro espírita. Ei, calma. Não foi culpa da Ashley. Preciso disso, tá bem? Vocês estão de sacanagem. Não vai ficar não. Eu não o culpo. Isso foi estranho. O ponteiro saiu voando do tabuleiro. Tipo, se tava fingindo tudo, fez um trabalho de primeiro. Eu não tava fingindo. Vamos fazer o que ele disse. Vamos procurar na biblioteca. Não. Deu merda. Jess? Jess? Ha! Que merda! Vai, Mike. Tá cagada? Não consegue ir remontar. Vamos, vamos, vamos. Vai, Mike. Não consegue andar mais Viu, andar pelo Mato é brabo Ah, caraca Ah, caraca Ah, caraca O coração Não aguenta Caraca Ah, caraca Ah, meu Deus Essa foi muito boa Não, não Pera, pera, pera Você tem que ver isso Não tô vendo nada Não, não, não Tu tem problema Ah, olha essa cara Eu tava com medo, Jess Você não pode sair pulando em alguém assim Eu tô no meio do mato e isso assusta Me desculpa, eu te assustei Se você mandar isso pra alguém Eu vou te matar Não sabia que você gay tava igual a menininha fofa, Michael Pelo visto você só conhece uma pessoa quando assusta ela pra valer Caraca, velho Até onde eu sei, ainda tô com as calças limpas Ah, é mesmo É? Vai ter que se esforçar mais Tá me desafiando? Espero que você esteja preparado Porque vai sentir toda a força das minhas habilidades de susto Sério Isso aqui está parecendo um paraíso de inferno Pô Quero fazer um bate-caverna aqui no meio do nada Foi alguém gritando? Não Não Deve ter sido um esquilo ou sei lá Caraca É Deu merda Ouviu isso? Não Olá Tem alguém aí? Corre Me ouve, jovem Corre Ah, caraca Ah, caraca Que merda Filho do mato Política Quase matou a gente de susto É Quase matou na estudo A gente de susto já foi pouco Encantador É, do jeitinho que você falou, Michael Que? Peraí A cabana Eu adorei É Adorou Hum 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 Cadê a porta Desse merda A gente vai pela janela Eu acho que é para o outro lado Vamos ver Tem caminho Caraca Será Será é por aqui? Ah, caraca O que foi isso? O que foi aqui? Caraca Sai desse corpo Pô O que foi lá? Ah, que foi isso? Ah, que foi isso? O que foi isso? Ah, não Coitado, bichinho Caraca Ah, não sei se ele vai sobreviver Coitado Ah, não sei se ele vai sobreviver Coitado Matar Não tem Coitadinho do bicho Ok, amigo É uma agonia Fica ali Fica ali Vou acabar com seu sofrimento Ok Ah Ah Ah, não, não, não Ok Ok Ah Jesus Como é que eu Não consigo ver isso Ok 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 Ah, caraca Corre Ah Ah Que merda Ela saiu Ah 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 Caraca Corre 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 Pula Pula Vai Vai Corre Tem um aula Entende Vai Corre 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 Sobe, gurinha Vamos, vamos, vamos Corre Vamos na frente Vamos fora Vai ajudar Vamos, temos que ir Vamos Abre o carro Oh, caraca Estamos vivos Não fala merda Não, 100%, 110 Puta merda, parece que eu corri uma maratona Foi mais ou menos isso Era um urso? É, só podia ser Foi tudo muito rápido Eu não cheguei a ver ele Ei, ele não vai chegar entrando Eu prometo Como pode ter certeza? Porque eu tenho certeza que ursos não sabem abrir portas de cabanas Já vi abrirem portas de carros Onde? Na internet Sério? Ok, bom Isso não é a internet, Jess Aqui é a vida real E eu prometo que nenhum urso ou nada assim Vai abrir a porta da cabana Acho que não vai dar certo Deixa eu levantar a frita aqui Eu estou quase relaxada de novo Quase Que surpresa Isso não é o chalé aconchegante que me prometeram, Mike É, tem um pouco de brisa, né? Bom, pelo menos tem uma lareira Não precisamos de uma lareira para acender as coisas Michael, eu sou uma dama e uma dama precisa de um cenário romântico Ok Uma dama quer ficar abraçada com seu homem perto de uma lareira aconchegante com iluminação apropriada Vai ficar bem aconchegante quando a gente estiver se esfregando Michael Toma Vai, trouxa Vai procurar alguma coisa para acender essa merda de vadeiro Se chama guria vai ficar brava Ai, caraca O que é isso aqui? Sério? Ah, caraca A não ser que você queira beijar o boneco de neve, é melhor acender a lareira Calma, mulher Aí Vou na reta Se dá merda, vai dar merda Ai, caraca E agora? Ah, caraca Sai fora, sai fora Sai fora, sai fora Sua merda Puta merda, 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 porra Caraca, caraca O que achou que tinha aí, Mike? Fala sério A luz apropriada Perdeu alguma coisa, guria? Ah, merda Cacete Mike O que? Ah, merda O que? Onde que tá? O que? O que foi? Sumiu Sumiu, ok? Jess, fica calma O que sumiu? O meu celular, Sherlock Não tá achando? Ah, merda Não Já viu, tem na casa Ah, merda Não posso perder meu celular Meus pais vão me matar Você pode comprar um novo Esse é o quarto que eu tenho esse ano Ok, ok Bom, eu vou te ajudar a procurar Tem que estar lá fora É, eu não acho bom a gente ir lá fora agora com o urso Ou seja lá o que for Tá bom Oh, yes Aí sim Vamos ver Quem veio botar pra foder Você tava querendo falar isso desde que chegamos aqui, não é? Vamos acender Vai, olha Olha, mais Isso Vou botar fogo agora Vai, agora vai Homem 1, lareira 0 Muito bom Bravo Só um forte Que isso, velho Certo, senhorita O que vem agora? Ui Ah, aí sim Uh, eu vim De tirarmos algumas coisas Oh caraca Ah é Eu que Por que só sobra pra mim ainda Ah caraca Quebraram aí É o seu telefone Não olha Como pode ser meu telefone Não sei Ele veio pela janela Vai se fuder Que merda E foi Esses cretinos provavelmente Eles seguiram até aqui Pra ferrar com a gente Justo quando a coisa Tava esquentando Não vai garoto Não vai garoto Não abre essa porta Pra não abrir essa porta Ei É cretinos É vocês mesmos Eu sei que estão aí Que caralho Estão tentando fazer Querem tanto assim Estragar nosso barato Então adivinha Vocês não vão Vocês não vão arruinar O nosso barato Porque eu e o AiMai Curtir Eu e oi 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 Vai morrer Sim Sim Ou Não me ouviu Ué! Sei lá, hein? Caca! Botafogo! Será que ele pega nessa madeira? Não! Ué! Ué! É! Acha que não devia ter mencionado as irmãs dele? Ah, quero dizer que foi pra isso que voltamos aqui. É, mas não pra ter uma sessão espírita. Acho que fomos longe demais. Tá magoado. Ah, caraca! Que isso, véi? Puta merda! Você tá bem? Acho que sim. Caraca... Eu acho que não. Tinha algo atrás dos livros. O que é isso? Um botão? Por que tem um botão aqui? Tá aí, uma boa pergunta. Devo apertar? É pra isso que eles servem, né? Pega de botão. Vai, vai, vai. Vai, filha. Vamos ver. Oh, câmera secreta! Que surpresa! Estamos em um filme agora? Se sim, que seja uma comédia romântica. Só os boshodons mesmo, pra terem passagens secretas na casa. Talvez eles nem soubessem, esse lugar é super antigo. Então, devemos dar uma olhada? Depois de você. Não, não, não. Não, não, não. Você, pai? Nossa! Valeu! Vamos, Harry Potter Vamos ver o que tem na câmera secreta Agora, cá Vamos ver se tem alguma coisa aqui Foto da Beth Eita, não é Caramba Não leia isso, velho Ah, caramba Tá bom, vamos procurar o Josh Não me deixa escuro, não Ih, abriu a porta, velho Ah, caraca Vamos lá, velho Vai, vai, vai Ah, caraca Ah, caraca Acha que tem no escuro? Andei pensando sobre algo que vi antes com a Sam O que? Era tipo um pôster de procurado Totalmente estilo velho oeste, sabe E? E a Sam achou que tinha alguém seguindo ela Então, e aí, você tá dizendo que tem um criminoso aqui na montanha? Sim Tinha uma mensagem na secretária eletrônica que encontrei Ah, era de um sargento dizendo que tinha um cara que acabou de sair da prisão e que não podia fazer nada O que você tá dizendo? Tá Era como se fosse um aviso Bom, tinha aquele cara que eu te falei Espera, espera, espera aí Que cara? O cara que ameaçou os Washington's Ele disse que queria se vingar queimando o lugar inteiro E? E eu achei aquela carta bizarra Cris, se esse é o seu jeito de me fazer me sentir melhor, tá despedido Caraca, o que isso? Caraca, vou morrer Ah, caraca Caraca Ah, caraca Que isso, barra O que você tem pra nós? Ah, caraca Ah, não Pagou dois Caraca 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 Fala aí, Julian O que tu tem pra nós? Um bate e volta Vai falar? Não espera não, pode jogar na cara Tá sem palavras? Mostraria a você algumas imagens de pessoas que você conhece e gosta Tá bom Tá bom Isso é um exercício de honestidade Isso é um exercício de honestidade Me diga de qual pessoa de cada par você gosta mais Sem pressa, suas respostas são importantes Aham Eu gosto da Ash Mas sem, sem é mais bonitinha Vira Eu gostei do Negão né, o Moreira ali foi topzão, caralho da parada Vai lá Ixi Vai o clique que é o Morado Ur Ah, agora lascou Vai o Mike Que é a colega Emine Hum Um Ash Tá no touchozinho? Aham Me diga Nesse joquinho que você joga com tanto Seu Quem você mais detesta? Aham Ih Chegou a coca é a honra A Jéssica é bonita e talvez um pouco burra Mas você não vai ter que se preocupar com ela agora que está fora do caminho Caraca É Alcente-se apenas dos outros Tá bom tiozinho Uoooo Estamos sem tempo Nos vemos de novo em breve Tudo bem? Se gostou ou não está se inscrevendo no canal Se inscreve ali Muito obrigado por tudo Tudo de melhor sempre Aqui é o Giovanni falando Deixa o seu like pra boletizar o seu serviço aqui no canal E até a próxima Fuuuui